Visando divulgar a festa e o festival de prêmio da paróquia São Pedro, que vai acontecer no dia 9 de julho, no último sábado a coordenação da festa realizou uma carreata com saída do Anel Viário até a Praça Miguel Gajardone, uma oportunidade para apresentar a premiação do evento. Na praça, uma equipe permaneceu durante toda a manhã para a venda das cartelas. João Batista, que é da comissão organizadora, falou das expectativas para o evento. Nossa festa vai acontecer dia 9 de julho e a gente está em uma animação total. E assim também agradecer os nossos patrocinadores aí, tá Celso? E de antemão convidar a sociedade inteira para participar na nossa comunidade São Pedro. E quem quiser adquirir a sua cartela, tá, no escritório da paróquia e algumas pessoas que estão com os pontos de venda aí na cidade. Agora, é um bingo computadorizado, a pessoa que comprar não precisa se preocupar porque se for sorteada vai receber o prêmio. Com certeza, Celso. Vai ser computadorizado o sorteio, né, então a pessoa não precisa se preocupar não. Expectativas para o dia 9, tem shows também? Tem shows também, tá, inclusive essa dupla aí, Antônio e Matheus, tá, vai estar lá na nossa festa, abrilhantando mais o evento. De antemão, né, agradecer todas as pessoas, as pessoas que ajudaram, que ajudam a nossa comunidade, os nossos patrocinadores e a comunidade São Pedro e toda a Ponta da Cerda. E vocês da imprensa também, que é muito importante para a nossa divulgação da festa. Áureo Antônio, que também é membro da comissão organizadora, agradeceu o apoio na realização do evento e destacou aos interessados em adquirir as cartelas que o pagamento também pode ser feito via PIX. Se a pessoa quiser comprar pelo PIX, a gente está vendendo pelo PIX também. Qual é o endereço do PIX? Qual é os dados? Com certeza. Eu vou olhar aqui na minha cola, porque eu não sei de cor. É 999578688, Celso. Agora, no dia, vai ter, claro, além do show de prêmios, vai ter uma grande quermestre. Sim, Celso. A gente vai ter barraca de doce, de bolo, vai ter brincadeira, pescaria, vai ter várias coisas que envolvem uma festa junina, que, na verdade, São Pedro é festa de quadrilha, nós vamos ter também, e vamos ter um palco, vamos ter apresentação de cantores. No modo geral, vamos fazer o possível para agradar a nossa comunidade, nossa população. A comissão já definiu onde será investido a renda dessa festa, Áureo? Sim, Celso. Nós precisamos muito de melhorias na nossa paróquia, né? A gente precisa fazer, assim, melhorias no geral, né? Aumentar, colocar banco novo, fazer piso. No modo geral, a gente precisa de vários setores na paróquia, né, para ser investido esse dinheiro. Tudo que será arrecadado no festival de prêmio, na festa, é convertido nas melhorias da igreja, da paróquia, na verdade, né? Para a benfeitoria, para a nossa comunidade.